O júri popular do mecânico Francisco das Chagas em relação ao suposto assassinato de Alexandre Pereira aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores de São José de Ribamar. Em virtude do novo Código Penal, Chagas optou por não comparecer. De acordo com a documentação do Ministério Público, este crime aconteceu há mais de 10 anos. Nós entendemos que neste caso o Francisco das Chagas cometeu mais um crime, de uma série de crimes. Toda a imprensa sabe que ele cometeu uma série de crimes e esse foi mais um. A peculiaridade desse crime é que o corpo da vítima não foi encontrado. Mas nós temos elementos de prova suficientes para demonstrar que a vítima foi assassinada por ele, inclusive com confissões reiteradas, confissões judiciais, inclusive ele acompanhado de advogado. Segundo o relatório de quase 200 páginas da perícia, Alexandre desapareceu da vila de São Brás dos Macacos, em São José de Ribamar, em agosto de 2012 e até hoje não foi localizado. Nos autos do processo, Francisco das Chagas confessou o crime. O fator que torna o caso complexo é o de que o corpo do garoto ainda não foi encontrado. Para a Defensoria Pública, a mera confissão do crime não é o bastante para incriminar o mecânico. A justiça não pode se contentar com a mera confissão do indivíduo, senão estaremos retornando para a Idade Média, naqueles períodos de barbárie, em que se sustentava e se satisfazia com a mera palavra do acusado. Então a Defensoria Pública entende que a inocência, neste caso específico, perceba bem a diferença, neste caso específico de Alexandre Lemos Pereira, as provas e circunstâncias probatórias não permitem uma convicção condenatória. A primeira testemunha inquirida foi a vizinha da família de Alexandre, Rubiane Pereira. Durante os questionamentos, feitos tanto pela defesa quanto a acusação, ela falou sobre a proximidade da residência do assassino e dos familiares, e também do comportamento de Francisco das Chagas na comunidade. Ele era uma pessoa normal, uma pessoa prestativa, uma pessoa que conversava com todo mundo. O meu vizinho, aparentemente, é seu meu vizinho. O perito criminal Hilton Carlos Rego, que acompanha o caso desde 2004, também foi ouvido pelo Ministério Público e Defensoria. De acordo com ele, Francisco das Chagas foi preso após ter o seu perfil criminal descoberto pela polícia. Fazendo uma geografia dos crimes, onde a gente reuniu os elementos vinculados ao Francisco das Chagas, as vítimas, das vítimas levantavam o que? A informação de residir, o local onde foi encontrado o corpo, onde foi vítima pela última vez. Todos os pontos em que as vítimas foram abordadas, estavam vinculados diretamente a um ponto vinculado ao Chagas, uma casa dele, um parente dele, um local de trabalho. Então, todos esses elementos chegaram nesse estudo geográfico dos crimes, em que o Chagas foi quem cometeu esses crimes. E a partir desse estudo, a gente fez o que? Um levantamento geográfico de todos os crimes, e chegamos na casa do Chagas, onde nós conseguimos arrancar duas crianças que estavam enterradas dentro do interior da casa do Chagas. O mecânico Francisco das Chagas é suspeito de ter cometido 44 crimes nos estados do Maranhão e do Pará. Até agora, já foram realizados nove julgamentos, que resultaram em 250 anos de pena. O caso dos meninos emasculados, nome que foi dado em virtude da forma com que Chagas assassinava os garotos, foi levado para órgãos internacionais, como a OEA, que permitiu aos familiares das vítimas o recebimento de uma pensão. Francisco das Chagas permanece preso no complexo penitenciário de Pedrinhas.